O ser humano, desde estudos muito antigos, descobriu-se que tem algumas necessidades que não são físicas e que nascem com ele. Mesmo a ciência materialista reconhece que o ser humano é um ser social. Então existem valores que são abstratos, que são essenciais à nossa saúde, mesmo física. Isso foi descoberto na década de 50, quando eles descobriram o significado de estresse. A saúde é um fator físico. Ela depende, por exemplo, de características genéticas. Se seus pais são fortes, há uma grande probabilidade de você herdar genes que lhe dão uma certa autonomia. Mas a alimentação, o bem-estar físico, determinados valores também definem a qualidade da sua saúde. Porém, mesmo que você tenha atendido todas as suas necessidades físicas, muitas vezes o seu sistema imunológico deixa de funcionar. Qual o motivo disso? Descobriram que fatores mentais inibem o bom funcionamento do seu sistema imunológico. Com isso, eles descobriram que a saúde mental é essencial à saúde física. Por isso, nós dizemos que o ser humano é um ser social. Ele não é só um ser biológico, é um ser social. Quando você está em bem-estar social, você entra no que chama homeostase. Quando o seu bem-estar social é ameaçado, o que afeta a sua saúde mental, você começa a produzir substâncias, chamadas corticoides ou corticosteroides, e eles afetam o funcionamento do sistema imunológico. Se o seu estresse for além do suportável, você compromete as suas respostas imunológicas e você fica mais sensível a doenças do que uma pessoa de baixa renda que não se alimenta bem e que não tem os seus valores físicos preservados. Em um estudo que eles fizeram, eles descobriram que auto-executivos de Wall Street eram mais suscetíveis a infecções respiratórias graves do que populações de baixa renda da África, que eram imunodeprimidas por fatores biológicos. Eles verificaram que se os dois fossem expostos a um determinado patógeno, a probabilidade do executivo contrair infecções pulmonares era 50, 60, às vezes 80% maior do que alguém desnutrido. Para vocês entenderem que a partir daí, o bem-estar mental entrou na agenda da Organização Mundial de Saúde com uma força fora do comum. Então não adianta alimentar as pessoas apenas. É necessário lidar com o bem-estar mental também. Então segurança, bem-estar, afetividade, uma série de valores que são essenciais na preservação da saúde.